Item 25, processo 485, 2483, 2005, 4. Outorga de autorização para a ferroliga limitada, implantar e explorar a PCH Fábio Botelho Notini, localizada no município de Passatempo, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor José Juroso. Em 23 de outubro de 2012, por meio do espaço 3.308, a SGH aprovou o projeto base da PCH Fábio Botelho Notini, com 9.2 megawatts de potência instalada em favor da empresa Ferlin. Em 24 de 10 de 12, o processo foi encaminhado à SCG, visando a instrução e emissão de outorga e de autorização. No período de... Desculpe, no período entre 14 de 11 de 12 a 28 de 11 de 13, a interessada encaminhou par da documentação e esclarecimento solicitado para a instrução do processo. Em 14 de 11 de 14, a SCG encaminhou o ofício número 44, solicitando esclarecimentos adicionais quanto à situação da empresa, junto à comarca Passatempo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 28 de maio de 14, a SCG ratificou o pedido anterior e solicitou o cópia do plano de recuperação judicial da Ferlig. Em 7 de maio de 14, a SCG realizou consulta contra a situação da interessada em relação às obrigações intrasetoriais no sistema de controle de empreendimentos do setor e da empreendimentos dos agentes de mercado gerido pela SAF. Em 7 de agosto de 14, por meio de nota técnica de 307, a SCG informa que não houve apresentação de toda a documentação exigida para a emissão de outorga e preteada. Especificamente, a interessada deixou de apresentar sedão negativo de concordato e falência. Em 14 de 8, por meio de nota técnica nº 30, a Procuradoria-Geral recomendou em deferimento da solicitação formulada pela empresa Ferlig para implantar e explorar a PCH Fábio Botelho Notini. E na sessão de sorteio de 25 de agosto, fui designado relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de outorga e de autorização para a PCH. A Procuradoria examinou esse processo por meio da nota técnica, aliás, da nota 30 de 2014. E aqui constatou que, apesar de reiteradamente intimada, a empresa não apresentou toda a documentação exigida na resolução 398, ainda era no regime da 398 aqui. Portanto, opinou pelo indeferimento do pedido de outorga. Trata-se de solicitação da empresa Ferlig para emissão de outorga e de autorização para implantar e explorar como autoprodutor a PCH Fábio Botelho Notini. E para obter a outorga, interessado deveria atender todas as condições da resolução 395 de 98, uma vez que trata de empreendimento e registro do respectivo projeto básico que foi protocolado na ANEL em data anterior da publicação da resolução 343. Dentre as condições, a primeira delas foi superada com a aprovação do projeto básico do empreendimento nos termos de despacho 3.308 da SGH. Obtida essa aprovação, deveria ser apresentado todos os demais documentos previstos nas citadas resoluções, qualificação jurídica, técnica, capacidade financeira e outros. A despeito das tentativas da SGH, SCG, mediante solicitações para complementação da documentação, tal não ocorreu, uma vez que a interessada não apresentou a certidão negativa de concordar de falência. Como justificativa, a interessada informou que em 21 de 12 de 2011, ajuizou o pedido de recuperação judicial de processo de falência na comércio de passatempo em Minas Gerais. E com base no plano de recuperação encaminhado pela interessada, a nota técnica da SCG destaca que a Ferlig apresenta pouco mais de R$ 54 milhões em dívidas com seus credores, enquanto o atual patrimônio da empresa totaliza pouco mais de R$ 76 milhões. E, por outro lado, segundo a nota técnica da SCG, conforme o quadro de usos e fontes dos recursos de investimento apresentados pelo agente, a construção e implantação da PCH não contará com investimento externo, custando por volta de R$ 46 milhões à empresa Ferlig. Tais valores colocam em dúvida a capacidade financeira da empresa implantar a PCH. Não menos relevante é a manifestação da Procuradoria Geral, que ao reafirmar destacado, aí não é parecer a nota, né, 44, ah não, é parecer 44 de 2011, assim posicionou, não pode a administração dispensar a apresentação do documento constante no artigo 19 da resolução 395, já que são obrigatórios para o otorgue da autorização. Diante disso, manifesto pela aprovação da minuta apresentada nos termos de análise da área técnica. Diante de tais fatos, considerando que a Ferlig, mesmo depois de reiterada solicitação, não apresentou a documentação requerida, tendo findado o prazo definido no regulamento, bem como não logrou êxito em comprovar o deferimento do seu pleito de recuperação judicial, em caminho pelo deferimento do requerimento de otorgue solicitado, e, por consequência, pela revogação dos atos praticados pela GGH, permitindo com isso a liberação do eixo a outros interessados. Pelo exposto, considerando o que conta do processo em tela, voto por indeferir a solicitação da empresa Ferlig, Ferro e Liga, de otorgue de implantação e exploração do PCH Fábio Botelho e Notine, com 9,2 megawatts de potência instalada, localizado no município de passatempo no Estado de Minas Gerais, com a consequente revogação dos atos praticados pela GGH e a disponibilização do eixo aos interessados. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por indeferir a solicitação da empresa Ferlig, Ferro e Liga Limitada, de otorgue para implantação e exploração da PCH Fábio Botelho e Notine, com 9,2 megawatts de potência instalada, localizado no município de passatempo no Estado de Minas Gerais, com a consequente revogação dos atos praticados pela GGH e a disponibilização do eixo aos interessados. Próximo item.